Muito bem, nesse vídeo eu vou demonstrar como é que a gente faz para que a placa volte ao endereço IP de fábrica. Isso que é importante se você precisar reconfigurar a placa para um IP diferente, ou por acaso esquecer se a placa é cliente ou servidor, tá bom? Como é que é feito isso? Você vai ligar a placa, porém vai manter o botão pressionado no momento que liga ela. Ao fazer isso, você vai observar que o LED vai ficar piscando, indicando que entrou em modo de fábrica. Vamos lá, vamos ligar aqui a placa. Liguei a placa, ela já está configurada, ela vai funcionando normalmente, com a outra placa que está ali. Vamos esperar, já está funcionando já. Agora por algum motivo eu quero reconfigurar essa placa para outro IP, ou por acaso eu esqueci qual é o IP da placa, etc. Vou desligar a placa, vou manter o botão pressionado, e vou voltar a ligá-la. Vou manter aqui o botão pressionado. Ok. Está funcionado, vou ligar a placa. Ó, vou manter o botão pressionado. Quando o LED começar a piscar, eu já posso soltar, porque agora ela está reprogramada para o IP de fábrica, que é 192.168.1.100. Se eu desligar a placa e voltar a ligar, o LED já começa a piscar. Então ela foi desconfigurada, você tem que entrar de novo no programa Config.io Espelhamento, disponível no nosso site para download, e reprogramar a placa para o IP que você desejar. Ok? Um abraço, tenha um bom dia.